Hoje é o último dia para fazer o pagamento do IPVA, solicitar parcelamentos. Aquelas pessoas que não efetuarem o pagamento hoje, dia 31 de maio, elas vão conseguir fazer o pagamento, sim, porém com acréscimos de juros, correções monetárias e provavelmente não conseguirão parcelar, né? Perdem o parcelamento e os descontos. Bem, acontece que esse pagamento do IPVA pode ser feito através do PIX também, que é essa modalidade mais prática de pagar. Pode ser feito ou não? Pode ser feito, sim. Já no próprio boleto, já gera o QR Code, aí o cidadão faz o pagamento e de imediato já é baixado esse pagamento. Pagando o IPVA e o licenciamento, já conseguimos fazer a emissão do licenciamento atualizado para o cidadão. Outro detalhe, a situação, por exemplo, de quem não conseguir pagar, aliás, vai ter horário para pagar ou até meia-noite de hoje? É até a meia-noite de hoje. Inclusive, se conseguir pagar hoje, à vista tem opção de desconto, né? 15% de desconto do pagamento à vista. Se for pagar parcelado, em duas parcelas tem 10% de desconto, em três parcelas tem 5% de desconto. Dependendo do valor do imposto do cidadão, do veículo do cidadão, ele tem até oito parcelas para fazer o pagamento. Aí, sem o desconto, né? De 10%, 5% e 15%. Mas, na verdade, então, você havia dito anteriormente que o pagamento da IPVA já pode liberar também o CRV ou não? Isso, tem que pagar o IPVA, a primeira parcela, ou ele sendo liquidado por completo, e também tem que pagar o licenciamento. Pagando o licenciamento em uma das parcelas do IPVA, a gente já consegue emitir o licenciamento atualizado para o exercício 2023. Então, isso é na função, por exemplo, de algum pagamento tem que ser feito para receber o novo certificado do veículo, né? Agora, também, as placas que têm o número adequado aí, por exemplo, vão obedecer a escala, mês tal, mês tal, como é que ficou? Isso mesmo. As placas de 0 a 9, o IPVA, todos estão vencendo hoje, dia 31 de maio. Os licenciamentos, ele tem um calendário específico, né? Então, final de placa 1, 2 e 3 venceram no mês de março, esse ano, tá? Aí, 4 e abril, 5 e maio, até o final 0, que vai ser em outubro, tá? O licenciamento, ele continua normal. Tem muitos proprietários de veículos que preferem fazer o pagamento do IPVA e o seu carro, o licenciamento, só vai vencer, por exemplo, no mês 9. Nesse período, ele pode trafegar sem o certificado? Sim, pode sim. O que está vencendo é exclusivamente o IPVA. O licenciamento vai obedecer o final da placa. Então, ele pode rodar tranquilamente com o licenciamento do exercício anterior, que é o 2022, tá? Para fiscalização, não tem problema. Porém, se o cidadão deixar de pagar o IPVA agora, ele vai pagar com juros. Então, se ele for pagar o IPVA lá no final da placa 9, que é no mês de setembro, ele vai pagar com acréscimos, de correção, juros. Aí, não seria muito viável para o cidadão, porque ele vai ser onerado com isso aí, tá? Mas, para a circulação, não tem problema nenhum. Então, quer dizer que, se ele não pagar o IPVA, preferir pagar juntamente com o vencimento da placa, né, do certificado, aí ele não tem desconto e tem multa gerada em cima do IPVA ou em cima do geral? Isso mesmo, em cima do IPVA. Vai ter correções, juros em cima do IPVA, tá? O licenciamento, ele pode rodar tranquilamente até o final da placa. No caso, é identificado de final 9, né, pode rodar até o final do mês de setembro tranquilamente. Bom, Marcinho, na verdade, é o seguinte, nós temos aí essa grande polêmica. A transferência de veículo, por exemplo, é obrigatório trocar pela placa Mercosul ou como é que é? Existem algumas situações que é obrigatória. Desde que a pessoa esteja transferindo de município, tem alguma placa danificada, o lacre rompido, é obrigatório. A substituição da placa para o modelo Mercosul. Se o veículo for aqui do município e ela estiver em perfeitas condições, pode manter a placa normalmente, tá? A placa antiga pode funcionar. Isso, pode usar a placa no modelo antigo refletiva. Só vai ser trocada a placa para o modelo Mercosul, aqui no estado de Mato Grosso, tá? Cada estado tem uma maneira de trabalhar, uma legislação. Aqui no estado de Mato Grosso, só vai ser substituída a placa para Mercosul, se estiver danificada, com o lacre rompido, ou se ele estiver trocando de município. Aí vai ser obrigatório a placa Mercosul. De qualquer forma, a transferência que não seja no município, não vai mais encontrar e ter a chance de colocar a placa antiga. Já vai ter que ser a Mercosul, que custa um pouco mais do que antiga, é isso? Isso mesmo. É proibido a confecção dessa placa no modelo anterior. Inclusive, os lacres para fazer a lacração, os arames, foram todos recolhidos pela sede do Detran, tá? Então, a gente não tem nenhuma forma para estar colocando aquela placa antiga e fazendo a lacração dela. É proibida a confecção dela. Tem que ser no modelo Mercosul. Perdeu qualquer uma das placas, só faz placa no modelo Mercosul. Pelo visto, o movimento já começa mais agora de manhã. Poderá haver um congestionamento que o brasileiro deixa para a última hora, né, Marcinho? É, realmente, algumas pessoas já nos procuraram para emitir o boleto do IPVA hoje e está havendo um congestionamento, sim, no acesso ao sistema da Cefaz. Então, aqueles que deixaram para a última hora, infelizmente, podem ser prejudicados aí com esse congestionamento. A gente vai, no decorrer do dia, a gente vai tentando emitir os boletos para os cidadãos. Mas, lembrando que as pessoas podem emitir em casa também, tá? Pelo site da Cefaz. É acessível para qualquer pessoa. Basta ter o número do chassi ou o código do Renavan, tá? E aqueles que não conseguirem emitir, nos procurem que a gente vai estar tentando auxiliar. Qual é o link para entrar, acessar a Cefaz? Basta pesquisar pelo Google mesmo, né? Coloca lá IPVA-MT, que automaticamente o Google já vai indicar a página da Cefaz de Mato Grosso para você fazer o acesso para emitir o seu IPVA para pagamento. Lembrando também, Jota, a questão da nota MT. Aquele cidadão que faz a compra nos mercados, açougues, padarias, e queiram adquirir um desconto maior, solicitem o seu CPF na nota, aí vocês vão ter desconto de R$ 100,00, até 10% do valor do imposto, com limite de R$ 700,00. Então, é uma vantagem aí para o cidadão, além dos 15% que ele consegue pelo site da Cefaz, ele consegue mais esse desconto pelo nota MT. Então, fica aí essa dica também para o cidadão. Então, a compra que você fizer em qualquer estabelecimento, exigir e pedir para que seja colocado o seu CPF, aí é obrigatoriamente o comerciante emitir uma nota fiscal e vai, portanto, ter benefício para o freguês. Isso, daí você consegue o desconto no seu IPVA, lembrando que é para um veículo só, tá? Se você tiver mais de um veículo no seu CPF, aí você vai conseguir para apenas um veículo esse benefício do desconto. Então, para aquele cidadão que tem medo ou que não pede o CPF na nota, começa a pedir que o benefício retorne para você. Além de concorrer a prêmios também, que o pessoal sempre sorteia todos os meses pelo nota MT.